2021 tem sido um ano de grandes aprendizados para todos nós. Apesar de todas as adversidades, estamos chegando nesse final de ano com uma perspectiva muito boa para 2022. A esperança de que o Brasil possa retomar o seu desenvolvimento, o seu respeito internacional e que possamos ter uma economia pujante. É por isso que eu desejo a todas e todas um excelente final de ano, boas festas, que possam se reencontrar com suas famílias, mas que, sobretudo, tenham esperança que 2022 pode ser um grande divisor de águas para o nosso país e isso depende de todos nós.